Mas eu sei que você é um cara tímido Eu sou extremamente tímido Tanto que minha mulher foi a era que me beijou Ah, meu Deus Olha a cena, Tatá Eu tava numa boate, aí de repente chega a Ana Cristina Que eu já conhecia, já era minha amiga E aí tamo lá conversando, as pessoas começam a ir embora E a Ana Cristina fica Mas ela é minha amiga Aí ela vai ficando, ela vai ficando, ela vai ficando De repente foi todo mundo embora, só ficamos nós dois Eu falei, poxa, Ana Cristina Vamos embora, fui deixá-la em casa Pôs um peito pra fora Falei, ah, que isso Que isso, querida Aí fui deixá-la em casa, estacionei na garagem dela E ficamos das duas da manhã Às cinco da manhã Conversando, e eu falando assim Será que é só amizade? Que padrão, não Você pensando, e ela, ele não vai me comer São seis da manhã E eu tô aqui Aí, lá pelas tantas Eu fui falar alguma coisa do meu aparelho E aí ela Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Ela veio e me beijou Graças a Deus, Ana Cristina A gente tava lá até agora A gente ia ter que intervir Mostrou o aparelho Olha a Ana Cristina como gruda comida Que isso Eu não sabia se você era realmente um cara tímido desse Eu era aquele cara que falava Tadeu as festas Não Vomita no karaokê Põe ovo pra fora Eu não sabia se você era Então você é tímido mesmo Extremamente tímido Desculpa, Ana, você falou essa coisa Tinha dificuldade Você perdeu a verdade com quantos anos? Tata, 32 Eu tinha dificuldade em falar com as pessoas Foi um dia desses, Tata Tem hora passada A gente pensou, eu falei pra minha mulher Vamos ter um filho, pá Aí, perdi a verdade Maravilhoso Eu também, perdi super tarde Agora, eu acho que Quando eu fui pesquisar a sua vida E dormi na sua casa Você não percebeu que eu tava lá Cheguei suas cuecas Beleu suas gavetas Foi maravilhoso Quando você põe no Google E põe assim, Tata Aparece Divorciou, altura E é puta Essas coisas assim, normais E sobre você Apareceram algumas coisas Curiosidade que as pessoas têm Que eu queria tirar Pra gente já direto da frente Vamos embora Vou até beber um pouco de água Bebe, perguntaram, por exemplo Qual a idade de Tadeu Schmidt? 47 O que eu respondo aqui? 48 em 18 de julho Você responde 48 Só que vai reprisar no que vem Você responde 49 Vamos fechar em 50? Você se incomoda? Para facilitar a programação da Globo? Arredonda Arredonda, ele tem 60 anos Quanto calça tá, Tadeu Schmidt? 43 Engraçado que era 44, diminuiu Você... Você tá falando de sapato, né? Qual o nome verdadeiro de Tadeu Schmidt? Que dizem que não é o teu nome Posso adivinhar? Pode São Judas Tadeu Schmidt? Não Jorge, João Então Eu sou Emmanuel Tadeu Bezerra Schmidt Por que não é o Emmanuel Bezerra? O nome maravilhoso artístico? É o Emmanuel Bezerra Eu acho lindo o Emmanuel Acho lindo o Emmanuel E acho lindo o Tadeu Mas por que o Emmanuel Tadeu, gente? O Emmanuel Bezerra é um cara que seria Amicismo de Drauzio Varela Hoje temos uma palestra de Drauzio Varela E o Emmanuel Bezerra Exatamente Os perigos da DST É maravilhoso Quem é a esposa de Tadeu Schmidt do Fantástico? Não seria a mesma do Big Brother? É a mesma É a mesma Ana Cristina Melo Schmidt Ana Cristina Ai, que fofa E ela também é fofinha que nem você? Ela é fofíssima Ela sim é divertida Ela é legal demais Ela é muito... Quando a gente joga buraco Ah, me chama! Ai, eu adoro! Mas ela não vale trinca Só pode bater com canastra limpa E... Mas o lixo é aberto Ah, não me chama, não E perguntaram também Será que o Tadeu Schmidt transa? Perguntaram isso Foi na internet Em nenhum momento fui eu burlão na internet Mas com quem? Só com a minha mulher Cara, você é o único cara Com quantos anos de casado? 24 Que ainda fala com a mulher Sabe o nome da mulher Fala bem da mulher por aí É fiel Gostei de ver A gente tem essa coisa mesmo De querer ficar do lado do outro Ah, eu quero malhar Mas eu vou ficar do seu lado Te olhando Tadinho A gente tava... Outra pergunta que fizeram É qual o salário de Tadeu Schmidt Engraçado Ah... Te perguntaram isso Isso todo mundo sabe É... 10% do salário de Tata Werneck Ah, não E lamba os beiços Sabe quem ganha mais que eu? O chá e suede Você acha justo? Eu sou uma coisa aqui Vamos ver Uma coisa aqui que eu vou... Eu vou negociar agora Eu sei de uma coisa Você merece o maior salário de todos Print! E vamos ver É hora de negociar Obrigado! E aí